Música Ó gente, meu esposo foi na chácara e pegou caqui Ó, um monte de caqui aqui embaixo, limão Isso aqui tudo é limão Aqui tem limão, aquele limão caipira, limão rosa Caqui, goiaba Ele pegou pimenta, olha que lindas as pimentas Aí aqui ele pegou alecrim, eu deixei assim porque tá um cheiro gostoso aqui na cozinha E aqui gente, é orégano Eu nem imaginava que o orégano era assim, ó Mas é orégano Aí eu deixei aqui, desse jeitinho aí, conforme eu vou precisando Eu pego e ao mesmo tempo ele vai deixando a nossa cozinha cheirosa Aqui eu já lavei, esse aqui vocês já viram, eu vou fazer hoje Aqui ele pegou almeirão, ó, lavei tudo Agora eu vou esperar escorrer um pouquinho e vou trocar o meu papel toalha Oi pessoal, hoje eu venho de uma receitinha Vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu molho de pimenta Meu esposo foi na chacra e trouxe algumas pimentas Eu até mostrei em vídeo aí pra vocês Ele trouxe algumas coisas E trouxe a pimenta Aqui eu tenho sete pimentas dedo de moça, sem semente Uma xícara de café de azeite Um copo americano de vinagre Uma colher de sal Uma colher de colorau Uma folha de louro Uma cebola grande Cinco dentes de alho Um tomate sem semente E uma colher de orégano Eu vou colocar tudo no liquidificador e vou bater Começar pelo vinagre Azeite Quem não tiver azeite pode usar o óleo, tá? Uma colher de orégano Uma colher de colorau Uma colher de sal Tomate Aqui eu tenho folha de louro A cebola E os cinco dentes de alho Bem simples, gente Agora eu vou colocar as pimentas Todas lavadas Sem semente, tá? Quem gosta mais forte, deixa ela com a semente Agora a gente vai bater tudo O nosso molho de pimenta Ficou assim Agora a gente vai coar E eu vou colocar em um vidro Já tá esterilizado esse vidro aqui Então a gente vai armazenar em vidro, tá? Vamos coar ela Bom, gente, aqui ó A pimenta ficou assim Essa pimenta aqui, ela dura até quatro meses na geladeira, tá? Mantendo ela bem tampadinha Eu não fiz ela forte, eu gosto dela bem fraquinha assim Que é mais um molhinho mesmo Aqui foi a sobra Do que eu coei da pimenta E agora eu vou fazer um molhinho Colocando Ketchup, tá? Eu coloco um pouco de ketchup A gente vai misturando E esse molhinho é perfeito Pra colocar Em churrasco, tá? Pra assar a carne Fica uma delícia Ó, tá todos os pedacinhos aqui Bom, gente Quem gosta de bastante pimenta Coloca menos ketchup Quem gosta dela mais fraquinha Como eu Coloca mais ketchup, tá? Aí vocês vão experimentando aí a gosto E o pessoal aí, ó Que fizer um churrasquinho Fizer esse molhinho aqui Vai ser a sensação Porque é novidade, tá, pessoal? Aqui em casa faz sucesso Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado aí da dica Quem gostou Não for inscrito Se inscreve no canal Não esquece de avaliar o vídeo Que é muito importante pra gente Quem quiser me seguir no Insta É arroba primazei Um beijo para todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau